E aí rapaziada, firmeza? Tamo junto na área mais uma vez, Capitão Caverna, trazendo um vídeo super insano e muito top pra vocês. Galera, dessa vez vou estar mostrando aí como a gente vai fazer pra obter esse antiaéreo modded, é, do amigo aí com estampa caveira e rodas mod, tá? Simples e fácil, tá rapaziada? A gente vai precisar aqui do centro de operações móvel, já está aqui fora, tá? Vamos estar precisando também aí de um amigo, mais uma vez o meu parceiro Lucão vai estar me ajudando e me doando o antiaéreo. Nós dois precisamos ter um bunker, tá rapaziada? Não precisa ser o mesmo, mas se for melhor ainda que fica muito mais rápido o glitch, tá galera? Então precisamos ter o bunker, tá? Precisamos também ter o centro de operações móvel e eu preciso ter aqui no espaço 3 o armazém pessoal de veículos. E aqui dentro eu já tenho que ter uma fagio, tá rapaziada? Não se esqueçam de colocar uma fagio aqui dentro, ok? Bom rapaziada, é simples e fácil, eu repito, tá? E pra gente conseguir também o antiaéreo a gente já precisa obter um lá dentro do nosso bunker, tá? Então aqui na World Stock a gente tem que adquiri-lo por 1 milhão e 860 mil dólares, tá galera? Pra gente ter o nosso modded a gente precisa já ter um lá dentro, beleza? Meu amigo Lucão, mais uma vez, estou mostrando aqui, tá? E essa fagio é a fagio que está armazenada dentro do centro de operações, tá? Eu vou registrar como chefe do seguro serve, vou mandar um convite para o Lucão se associar à minha associação, beleza? Eu vou contar até 3, no 2 ele aceita e no 3 eu aposento, beleza? E aí, se ele já me disse que não enxerga mais a bolinha lá do bunker, é porque estamos bugados, tá galera? E agora eu vou mostrar a parte do Lucão que vai estar fazendo aqui o glitch comigo. Bom galera, ele vai assim, ó, que eu colocar a seta para a direita, ele vai abrir o celular, seta para a esquerda, vai vir em atividades, tá? Vai clicar em qualquer uma dessas aqui, atividades, e vai colocar para jogar, por exemplo, stand de tiro, amigos na sessão, tá? E vai colocar, você tem certeza? Sim, ele vai confirmar, vai começar a procurar serviço, assim que encher o lobby aqui, ó, ele vai me avisar, tá? Que vai preencher o lobby, aqui ó, tá? Ele vai me avisar, e aí eu vou entrar na pare para clicar no nome dele. Então galera, feito isso, eu aproximo aqui da bolinha, tá? Coloco a seta para a direita, e agora ele vai fazer aquele processo que eu mostrei, beleza? Assim que ele me avisar que está preenchendo o lobby, galera, eu venho aqui, ó, rapidamente, botão PS duas vezes, tá? E entro na sessão, tá? Em cima da pare, e clico. E aí eu subo para as nuvens, e rapidamente eu retorno, e aí o centro de operações móvel vai sumir, tá? Eu desço da Fágio, ok? E neste momento, o Lucão vai lá para dentro do bunker, e dentro do centro de operações móvel. E agora galera, eu venho aqui, ó, tá? E vou registrar como chefe do motoclube, tá? E devolvo a Fágio. E logo em seguida, eu solicito o meu reboque antiaéreo, beleza? Vou mostrar para vocês aqui, que o meu reboque já chegou, tá? Tá aí, ó, o reboque antiaéreo, tá? Para o Lucão conseguir entrar lá no bunker, galera, ele tem que registrar como chefe do motoclube, ou do seguro e serve, se aposenta, e aí ele consegue entrar no bunker, e vai direto para dentro do centro de operações móvel. Chegando lá dentro, galera, do centro de operações móvel, ele vai fazer o mesmo processo, tá? Ele vai entrar no serviço rápido, vai começar a preencher o lobby. Assim que preencher o lobby, ele vai me mandar um convite do com, tá aqui, ó. Ele vai me enviar o convite para o centro de operações móvel. E neste momento, eu abro o telefone, fico na tela de aceitar o convite, e vou na pare mais uma vez e clico para entrar, tá? E fico clicando o X sem parar, tá, galera? Até eu ir para as nuvens e retornar aqui, ó. E aí, aqui agora, é só eu aguardar a tela preta, tá, galera? A famosa tela preta é onde eu vou ser puxado para dentro do centro de operações móvel. Muito simples e muito fácil. Vocês podem pegar qualquer veículo aí, tá, galera? Presta atenção que eu já fui puxado para dentro do meu com, porém, o antiaéreo está aqui dentro, invisível, tá, galera? E agora tem um processo que a gente vai fazer muito rápido também para que o antiaéreo se torne realmente nosso aí. Eu vou estar saindo, tá? O antiaéreo não está ali, tá? Então, eu vou lá para fora, ok? Chegou aqui fora, galera. A primeira coisa que eu vou fazer, tá? Eu vou estar devolvendo o meu antiaéreo, tá? Retorno o veículo à garagem, ok? E agora, rapaziada, a gente vai ter que vir aqui, ó, novamente, abrir o menu de interação. A gente vem em veículos e solicita o veículo pessoal. Tem que vir a fagio, tá, rapaziada? Tem que vir a fagio que a gente mandou embora depois que a gente bugou. Está aqui a fagio. E agora eu vou estar entrando dentro do bunker. E vou mostrar para vocês que o meu antiaéreo não está ali, mesmo eu devolvendo, tá? Eu vou armazenar aqui, ó, a fagio dentro do bunker. E vou estar saindo de dentro do bunker. E aí, galera, é só alegria, ó. Já está aí o antiaéreo mod. Muito fácil e muito rápido, tá? Sinceramente, sensacional. Estampa caveira e rodas Big Bar, tá? Então eu já peço a vocês para irem dando like no vídeo, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal Capitão Caverna 74, para você que ainda não é inscrito. Um forte abraço a todos os bros e todas as sisters do canal. Aproveitem também, é, e se inscrevam na nossa comunidade lá na PSN. Também quer fazer parte do comando do Capitão Caverna, acione aí, acessem o link abaixo do vídeo e também na capa do canal. Vou estar solicitando o meu antiaéreo aqui, para mostrar para vocês que o meu antiaéreo mod sensacional está aí, rapaziada. Enquanto isso, o Lucão está pedindo dele também, para mostrar que os dois estão aqui, galera. Olha aí, ó, muito fácil e muito rápido, ok? Obrigado, Lucão, mais uma vez aí, parceiro. E a qualquer hora, a qualquer momento, que houver alguma novidade ou não, o canal Capitão Caverna sempre estará trazendo para vocês. Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima, rapaziada. Valeu demais, galera. Tamo junto.